E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation! Então dessa vez vamos responder a pergunta do nosso amigo Luke Gameplay BR Faz um vídeo explicando o que significa versões dos jogos Standard, Trial e Deluxe Bora lá? Eu vou aprender agora Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, vamos pelo Watchdog 2 Demon né? 2 Demon? É Demon? Não é Demon não? Quem que é o mestre irmão? É você óbvio Vamos lá, vamos ver aqui o significado dele né? O Trial Game ou Demon Game, vamos lá Trial Game, jogo de teste, Demon Game, jogo de demonstração, beleza? É um jogo de teste, demonstração, é um jogo curto né? É um jogo completo, por se dizer né? Beleza? Bora pro próximo? EU NÃO QUERO! Vamos lá, o jogo Edição Stand Stand? De novo! Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Isso não foi nem o nome do jogo, foi um soluço Gente, eu engasquei comigo mesmo Não, melhor não É Anton, o nome do jogo, vou fazer o que? Então vamos lá o Anton, Edição Standard Beleza? Vamos lá o significado dele Standard Edition Edição padrão né? Quer dizer que é o jogo completo, mas simples, sem muito recurso Bora pro próximo? EU NÃO SEI Watchdog Legend Deluxe Edition Hi Lorena Vamos lá, o que significa esse delícia Delícia? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cê é maluco, é? Vamos lá, o que significa deluxe edition né? Beleza? Vamos lá Deluxe Deluxe para descrever uma versão completa de um jogo Ó, essa é a versão completa É mentira Eu vou mostrar pra vocês mais aqui Vamos lá O completo que é esse deluxe Então pessoal, aqui embaixo você vai ver melhor né? Aqui é a edição deluxe edition É a edição completa né? Do jogo Esses são recursos que vem junto com ele Ok? Ó o preço que vem com ele, bacana? NÃO Então vamos lá, eles inventaram mais outro Gold Edition Esse Gold Edition aqui tem mais recursos Mais um Ó o preço dele É, isso é uma piada bem gostosa O deluxe ele vem com 5 recursos Olha o Gold Vem com 6 Então inventaram mais outro Ultimate Edition Por quê? Olha lá, também mais recursos Vem com 8 recursos a mais no jogo, beleza? Essa que é a diferença Porra Tudo isso? Então aqui está a diferença Olha o jogo standard Ele é jogo completo né? Mas não vem recursos dele Já o deluxe E o Gold E o Ultimate Vem com bastante recursos Cada um com seu preço E cada um com seu nome Para diferenciar o valor do jogo E os recursos que vem Que merda hein? É isso ai Luke Gameplay Aí está a diferença que você queria saber, beleza? É isso ai pessoal Se você gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha Se inscreva no canal É nóis da LAN Playstation 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 Eu vou te animar Eu vou te ensinar Eu vou te animar